Querido Deus, confiar em Ti é a festa da nossa alma. Esperamos com paciência as Tuas promessas. Somos sacerdotes, embaixadores de Cristo e resgatados por preço de sangue. Fomos curados e somos livres da condenação, porque Tu, Senhor, és o nosso vigor, ânimo e alegria. Temos um advogado justo e fiel, um Pai zeloso e o Divino Espírito Santo que nos socorre quando clamamos. Vem, Senhor, com a Tua justiça sobre nossos adversários. Deus, lança sobre Teus servos fiéis a chama viva da Tua misericórdia. Atende o nosso clamor. Envia Teus anjos para Teus fiéis. Sopre na casa dos Teus missionários e traz segurança à Tua nação. Descansar é se atirar nos braços de Deus, porque Ele resolverá por ti.